43 famílias que ocuparam casas dos residenciais C.G. Fredo Pacheco 1 e 2 no bairro Vale do Gavião, zona norte de Teresina, estão apreensivos com o cumprimento de uma ordem de desapropriação que poderá acontecer ainda nesta segunda-feira. Os residenciais, que possuem mil residências construídas com recursos do programa Minha Casa Minha Vida, foram inaugurados em maio de 2011. Porém, segundo Manuel Neto, presidente do Conselho Comunitário do local, essas 43 famílias invadiram o local, pois alguns proprietários nunca vieram ocupar os imóveis. E ter vindo para o Rio de Janeiro, que é a retoridade do Brasil e de um país que eles já eram no Parque de Parque de Porto. Boa tarde, amigos, para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, Boa tarde, meu amigo, Rui de Janeiro, povízo Neto, Boa tarde, meu amigo, é O senhor Ronaldo Souza e sua esposa Eliane vivem com a filha em uma das residências há sete meses e afirma que está no local, pois atualmente a sua renda mensal não permite o pagamento de aluguel e caso a ordem seja cumprida, não sabe para onde irá com a família. Obrigado. 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 tipos de eventos. Temos capela para casamento e batizado. Contamos com onze espaços climatizados e semiclimatizados com capacidade de trezentas a dezoito mil pessoas. Faça aqui a sua confraternização de final de ano. Centro de Convenções Atlantic City. Referência no Norte e Nordeste.